Continuando, agora o que a gente tem que fazer? Justamente a validação na edição também. Então a gente já tem um form request aqui dentro de app, dentro de HTTP, requests, justamente isso aqui, store user. Uma estratégia que é bem comum em alguns projetos, dependendo do caso eu utilizo ele, é justamente utilizar o mesmo, tanto para cadastro quanto para edição, funciona muito bem, dá super certo. Outra estratégia é criar uma classe respectiva para cada um, isso é um padrão também que o próprio Uncle Bob fala bastante no seu livro, de Clean Architecture e outros de Clean Code e por aí vai. As coisas podem mudar por motivos diferentes, então pensando neste cenário, o que a gente pode fazer? Nós podemos então criar uma nova classe só para edição e eu posso estender essa daqui. Se tem muitas mudanças, ou seja, você colocar muitos ifs, aí você repensa e cria as regras separadas. Mas por enquanto eu acho que vale a ideia de extensão. Então eu vou mostrar aqui qual que é a ideia. Então eu vou criar uma nova classe aqui. Deixa eu entrar aqui no nosso container de novo. Docker Compose, exec, app Bash, muitos terminais abertos aqui. Docker Compose, app Bash, exec, app Bash. Beleza? Então eu vou criar uma nova request, pegar API, make 2.sequest para ficar as validações de edição. E eu vou chamar ele de update, que é a action. Se fosse centralizar no mesmo, colocaria store, update, user request. Nossa nova classe aqui, beleza? Authorize eu já passo para true. E o que você pode fazer aqui? Eu posso remover esse cara, sem problema algum. Aqui ao invés de estender de forma request, a gente pode estender do nosso store, user request. Store, user request. Por quê? Ele já pega todas as regras de validação que tem no nosso, na classe superior. Ou seja, nessa classe aqui. Em rules, o que eu faço por enquanto? Eu vou criar aqui uma variável chamada rules, recebe parent e eu chamo o método rules. Na classe de cima. E por enquanto eu simplesmente retorno o rules. Isso aqui vai me permitir criar regras personalizadas. Vamos vir aqui a editar e vamos ver os primeiros problemas que a gente vai ter. Vou mandar enviar. Ele permite editar. Por quê? Porque eu não utilizei esse cara ainda, né? Não adiantou nada criar a classe e não utilizar ela. Então eu copio essa classe. Vou lá no nosso controller. User controller. E aqui no update, a gente injeta essa classe. Pronto. Agora a partir desse momento, começa a entrar em vigor as validações. Se eu mando enviar, veja que eu quero apresentar apenas o nome. Carlos Ferreira Gonçalves. Coloca o meu nome aqui completo. Manda enviar. Está falando que a senha de preenchimento é obrigatório, mas eu não quero que a senha seja de preenchimento obrigatório. E está falando que o meu e-mail já existe. Certo? Então o que a gente tem que fazer para resolver esse caso? Primeira coisa. Eu vou vir aqui agora e começar a brincadeira. Primeiramente eu vou lá no nosso store. Para o caso do e-mail ali, a gente consegue criar uma exceção e falar assim, olha, o e-mail ele é único. Mas se eu estiver editando o próprio usuário, pode deixar passar. Então para isso, eu vou substituir isso aqui de uma forma mais... Tem como utilizar desse título aqui, eu já utilizei bastante, mas o Lara vai ter uma forma mais elegante. Então faça um rule. Pega a validation. Rule. Cuidado que a gente importou, presta bastante atenção. Aqui tem N validações possíveis. Então vou falar que ele é único. Ou seja, falo qual tabela que ele é único. Na tabela users, eu posso especificar qual que é a coluna. Vou fixar aqui para deixar bem intuitivo. E aqui eu passo um ignores. Então ou seja, quando eu tentar editar no valor único, mas eu estou tentando editar o próprio usuário, simplesmente ignora esse valor. Então pode permitir editar deixando o próprio e-mail. Basicamente é isso. Então como que eu passo aqui o valor para ele ignorar? Então aqui eu pego um disuser. Por que disuser? Porque é o nome lá nas nossas rotas. Se você olhar aqui, é o nome que eu passei aqui. Então se eu tivesse colocado aqui id, então seria disid. É importante entender isso. Então basicamente isso. Aqui, acho que vou ter que passar o nome da coluna que eu vou utilizar para comparação. Vou ver se é isso mesmo. Tá certo. Aqui tá certo. E aqui eu posso falar qual coluna que eu estou utilizando para comparação. É o id. Deixar assim para ficar bem declarativo. Beleza? Manda enviar aqui de novo. Ele vai permitir a edição. Pelo menos tem que permitir. Olha só. A devalidação do e-mail já está ok. E o legal agora dessa validação, que se eu, por exemplo, vou tentar... Deixa eu voltar aqui na solicitagem dos usuários. Se eu tentar cadastrar, vai funcionar normalmente. E se eu tento editar um usuário colocando o próprio e-mail dele, vai permitir. Mas se eu tento editar o usuário colocando um e-mail que já existe, ele não vai aceitar. Ele não tem que aceitar mesmo. Olha só. Esse e-mail já existe. Perfeito? Então veja que já funcionou e funcionou com sucesso. Pode fazer isso aqui. E olha como é simples fazer isso. Beleza? Então, agora o que acontece? O nosso password, aqui eu deixei ele como required. Então o que a gente pode fazer? Neste cara daqui, eu vou mudar. Eu falo assim, rules. Password. Então o nosso password. Eu vou reescrever essa lógica daqui. Para o password. Eu vou falar que ele é... Ele recebe, né? Para o password. Eu vou falar que ele é no able. Ou seja, não é obrigatório informar. Mas, se informar a quantidade mínima. Aí eu posso até pegar as mesmas regras aqui. É 6. E a quantidade máxima é 20. Enfim. Então com isso, eu deixo ser opcional a senha. Veja como é simples fazer isso. Então se eu mandar enviar agora, ele vai permitir a edição. Permitiu. Beleza. E o que que muda? Lá no controller, aqui ó. Veja que eu estou pegando apenas o nome e o e-mail. Se eu mudar a senha, ele não vai atualizar. Aqui eu posso verificar se informar a senha. Ah tá. Antes de continuar aqui, só vou fazer uma coisa bem importante. Aqui ó. Vou até refatorar esse nosso... O create. O store aqui. Eu fiz um request all. É que é interessante. Por mais que a gente tenha um failable ali. Vou utilizar um validated. Que ele vai pegar apenas valores validados. E passar pelo store request. Então isso aqui já resolve um outro ponto de segurança. Não que coloquem isso com a aplicação. Mas é um trunfo a mais. Beleza? Então aqui agora o que que eu vou fazer? Eu vou verificar. Opa. Validated. E ctrl z de mais. Validated. Precisa atenção que eu vou pegar o método certo. Aqui eu vou verificar. Se informou o password. Password. Se informou o password. Eu vou ter estes dados aqui. Vou chamar isso aqui de dados. Será que essa variável? Data. Recebe request on. No request on eu pego o name. Aliás. Eu vou pegar aqui o... Validated também. Certo? Aí você pode dar um dedo aí pra ver o que que tem aqui. Mas se informar a senha. Ou seja, se o valor for diferente de null. O nome é que esse request aqui tem alguns métodos também. Que eu posso verificar se o valor foi informado. Se foi informado. Se não foi. Enfim. Então se foi informado. Eu pego o data na posição. Password. Vai receber. Bcrypt. Então aqui a gente criptografa a senha. Utilizando o Bcrypt. Ali ele tem uns routes certinhos. Pra fazer criptografia. Eu vou criptografar a senha. Que foi informada. Então com isso a gente atualiza a senha do usuário. E por último. Eu faço a atualização dos dados. Uma vez deu certo. Faço o nosso redirect. Se eventualmente estourar uma exception. Vai estourar a exception. Tem que estourar mesmo. Então. Não faz nem sentido colocar a trackwet. Muitas pessoas perguntam. Por que que eu não coloco a trackwet? Faz sentido. De forma alguma. A não ser que você vai tratar isso. E falar. Olha. Deu um erro. Mas se der um erro. É interessante você deixar o erro estourar. Pra justamente você ter o log disso depois. Então. Editar. Vou atualizar aqui. O nome. Update. Opa. Deu um erro aqui. Falando que a coluna password não pode ser novo. Fez um update. O bom que ele mostra a carry certinha aqui pra gente. Claro que ele é realmente incrível. Mas perceba que o password. Não veio. Tá. Então o que que a gente pode fazer aqui. Vou dar um DD. Pra gente ver o que que tem nesse data. E a gente consegue debugar. Ó o password tá novo. Entrou nesse nosso if aqui. Vamos ver. Ok. A gente coloca um DD. Ah tá. Por que que. Agora eu não entendi. Na verdade é o que vacilei. Como aqui eu fiz um request validated. Ele pegou todos os dados. Inclusive o password. Então sempre vai ter o password. Mesmo informando ele ou não. Então o que que a gente pode fazer. Eu poderia dar um set aqui ó. Você não entra nesse if. Só que teria que fazer um if e else. Você ficaria estranho esse código. Ou aqui eu posso voltar e pegar apenas o on. Então eu pego aqui apenas o name. E o e-mail. Beleza. E agora sim. Então se eu não informo o password. Sem problema. Sem erro. Agora sim ó. Ó. Não informou o password. Não veio o password. Mas se eu venho agora aqui e informo o novo password. Uma nova senha pra esse usuário. E ele já vai dar certo. Ó lá. Agora pegou o password. E a senha já tá criptografada. Perfeito. Então com isso agora. Vou atualizar perfeitamente o usuário. Informando ou não a senha. Então vou agora editar ele aqui de novo. Não vou informar a senha. Ele vai manter a senha que já tava. Perfeito. Então. Usuário editado com sucesso. Vou botar aqui minha senha. Como a gente mudou ali o nosso store também. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó. E vou. Cadastrar um novo usuário. Coloco o Carlos. Vou tentar colocar o e-mail que já existe. Você vai ver que ele não vai aceitar. Aqui esse e-mail já existe. Perfeito. Eu coloco o e-mail que não existe. Ó. Falando agora se serve para um investimento obrigatório. Beleza. E tá aí ó. Quando eu coloco uma senha que não existe. Ou seja. Um e-mail que não existe. Um cadastro certinho. Passou certinho. E criou o nosso usuário perfeitamente. Peloar nossa página 68. Ele vai tá aqui. É isso aí. E bora continuar.